Fala galera, rolezinho pela cidade, acabei de fechar o ponto, 7h50 Hoje tinha andado fraco, uma hora até cinco horas eu não tinha vendido nada Aí eu vendia 130 milho ainda galera, ainda fiz o dia Vou dar uma voltinha aqui, motona com arrozão azul, chamando atenção viu galera E o som do motor, ó Você é louco MT-03, se amarra, tirei hoje galera Temos vídeo aqui todo dia 11, 18, 23 horas, temos Renegade S10 Praias, oficinas, concessionárias, tem vídeo de tudo do meu dia a dia, daily vlog, motovlog No caso O ABS traseiro funciona muito galera, qualquer coisinha, aqui mesmo na pedra, tremeu e soltou Veja se escutei o barulho, será que funciona com a moto desligada hein, fechei, pisei ó Funciona Funciona Ficou uma flepa de milho nos dentes Saiu Uma voltinha no atacarejo Vou só dizer aqui o Marcelo, que eu tô saindo, ai galera, eu tive uma ideia Só que eu vou finalizar esse vídeo, eu vou tirar o queixo do capacete ó E galera, quando para ela zera aqui o computador de bordo Escuta o barulho ó, ó, o barulho da Bessa Ah, não dá pra ver E ela faz um barulho de módulo galera Galera, ela faz um barulho de módulo, vocês ouviram ai? Hum, tipo injeção eletrônica Eu gostei dessa, desse jeito aqui de partida da moto O elton aqui tá tomando um O parque ele já foi embora, ele tá lá em Morada Nova Já, já foi tirar o queixo aqui, mas Não me acostumou não Parei no elton ali, na mulher dele, tá tomando uma gelada Agora vou lá na Jararaca Inventei de calçar um sapato pra estar suado Achei muito legal os palitinhos galera, parece aquele minigame Ó, o 2, parece o jogo da cobrinha É, a buzina não é igual todas as motos, mas Eu acho que poderia ser mais grossazinha Ah, lembro que a fábrica do Tornado era linda as buzinas Faz prazer galera, encosta aqui nas costas Dá uma sensação boa, viu? Esse, ele é elevado Ó, o 2, parece o jogo da cobrinha Gostei, viu? Baixem sempre a viseira galera, vou começar a aprender isso A moto corre muito e aí quando bate a poeira nos olhos Tô devagarzinho, eu levantei aqui É isso aí, vou na Jararaca A gente retorna já já pra continuar Pra finalizar o vinho Magistra, não é? Imagina aí o chilei lá na na funa a mãe dela tá lá no prato vizinho a zero tá no curto e agora é leve a moto viu é um fôlego é louco obrigado senhor muito obrigado quando ela bate o redline ela acende a luzinha aí ó é louco é lindíssimo gostei do retrovisor rapaz eu gosto de retrovisor redondo ou quadrado a tornada ela tinha um redondão alto a falca era de ferro quadradinho a brisa era ovalzinho esse aqui é tipo o do palio que eu não gosto não é aquele de oito lados mas ele é bem funcional ele vai longe o retrovisor mais feio que eu vi daquele aquele palio e quente ele lembra um pouco mas é mais espichadinho o palio é quadrado redondo quadrado redondo quadrado apresenta o que eu acho que eu já andei essa moto aqui anda com 500 mesmo o que eu não queria nem a a cv-300 agora vamos lá no mandacaru o que eu conheço eu não ganho ela sensei mas ela 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 é ela Aqui eu lembro o farol da Proys Eu não vou arriscar aqui, aqui é um relevo Vou lá no posto e vem já aqui Estou vendo uma moto azul Não sei se é MT Aqui é colar As motos que você encontra aqui A bicha que come, vou colocar aqui mais um Dinheiro eu acho Dinheiro aqui? Ela é a melhor Ela já é a Power, né? A Premium, né? É a volta a 50 Aqui dessa bicha hoje já foi cento e cem rá Comprou hoje? Foi Novo novo, né? Puxando É Ficou zerado, zerado? Foi Ó, encheu Encheu na tampa, sem conto Olha aí Tem uma tela Gostei da partida demais As mãos até aqui, né, botão? Aqui é o pisca-alerta Aqui tem o relampejo, a blusina Aí a partida de rica aqui Vai se dar uma cena Valeu, cara Valeu Galera, eu tô com medo Mas a gente escorregar aqui Cair num semáforo, numa terra É bom botar aquelas proteções, né? Ou o mata-cachorro Ou aqueles Aí a bicha fica grandona Procurar aquela bicha ali Que cair no chão, defende a moto E é isso Chegamos aqui no Mandacaru Um tanque cheio Sem conto, menino Eu vou zerar, né? Encheu até o bico Já quiser aqui Trip 1 Aí trip Trip 1 Você vê que tem dois trip Aí tem o trip Radiador funcionando Todo Trip 1 Pra zerar Será que é trip? Zerei Trip 1 zerado Me lembrem O total é o outro 47 km E é isso Galera Um forte abraço Espero que você tenha gostado do vídeo A gente se vê na próxima E valeu, galera Tchau